...fazem com que isso seja possível. Não, não estariam lá 3... Aí seria muito mais fácil a entrada, porque entrar com um 2 no A ou 3 mudou muita coisa. Claro que sim, claro que sim. Bem, vamos vendo então aqui mais um buy para a equipa dos mix. Agora sem AWP e pouco spam, vão tentando a entrada à bruta, digamos assim, no bombsite do A. Porque é o que eles vão fazendo com molos e smokes. Até um pouco random, aquelas molos que acabam por cair ali em alguns sítios. Agora procura ali do forte levar mais algum jogador a entrada. Aqui passa pela smoke e surpreende demais o run. Consegue levar aqui dois homens, DVN e Melinho. Acabam por cair, Nior deixa ali... ...em...